Loja do TecnoDia, cursos para youtubers. Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games. Links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E um canal americano que faz loucuras com coisas tecnológicas, fez um teste muito bizarro, na minha opinião um teste bem idiota. Mas claro, isso dá bastante audiência. Ele pegou um Porsche 911, um carro bem potente. E no lugar das pastilhas de freio, ele colocou 8 iPhones como pastilha de freio. E fez um teste muito louco, claro. O resultado foi o esperado, não sobrou nada de cada iPhone. E o custo dessa brincadeira, se fosse feito aqui no Brasil, com certeza iria custar muito, mas muito dinheiro. Claro que lá também custa um certo dinheiro, mas aqui custaria muito mais caro. Para quem quiser ver o vídeo completo, o link está na descrição. E assim como o WhatsApp, o Facebook ultimamente está trazendo muitas novidades, tanto para a rede social, como novos serviços também. Agora saiu um rumor através do site Business Insider. Esse site sempre libera rumores que acabam acontecendo. É um site bastante confiável. E esse rumor é de que o Facebook está trabalhando em um aplicativo que vai ser muito parecido com o Twitter. Ou seja, uma rede social parecida com o Twitter. Não se sabe se esse sistema, se esse serviço vai ser integrado ao Facebook ou se vai ser algo independente. E também, esse projeto está ainda no papel. Por enquanto, não temos muitas informações e nem o Facebook se pronunciou a respeito. Bom, esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Mega Combo para Youtubers. É um pacote com 5 produtos criados para Youtubers. De R$111,00 por R$38,90. E o curso Como Fazer Sucesso no YouTube está incluso nesse pacote. Aproveite enquanto há tempo. Link na descrição. E o curso Como Fazer Sucesso no YouTube está incluso na descrição. Então, vamos lá.